Oi pessoal, hoje nós resolvemos desenhar o novo vilão, a gente nunca viu ele, a gente não sabe nada dele a gente só viu que ele é branco e preto, com uma cara muito assustadora eu e a Isa a gente olhou aqui no vídeo passado pra gente lembrar mais ou menos como é que ele era e agora a gente vai tentar desenhar ele, porque com esses desenhos a gente vai, sei lá, tentar fazer um plano pra atrair ele, né filha pra tentar recuperar as roupinhas da Isadora, alguma coisa assim eu sei que a gente tá com medo, mas a gente não pode desistir, porque ele não pode, imagina se ele volta aqui e vai ficar roubando tudo que a Isadora a gente tá achando estranho, então a gente vai tentar investigar e pensamos que o melhor jeito é esse, tentando atrair ele com o desenho dele então vamos lá pessoal, torçam pela gente pessoal, a gente viu que esse novo vilão parece ter a cara toda branca e ele é careca, né Isa, ele é careca e ele tem uns detalhes nos olhos, é meio escurecido, na verdade parece até uma estrela e ele tem nariz preto, boca preta, tudo preto na verdade ele parece até um palhaço, né Isa só que ele não é um palhaço igual os outros colorido, ele é um palhaço preto e branco então é isso que a gente vai tentar desenhar, pelo que a gente viu no vídeo, tava muito escuro mas eu acho que é isso, então vamos lá e vocês ajudem falando aí nos comentários se vocês acham que tá parecido ou não, tá bom? vamos começar então ó, eu acho que a gente vai usar a canetinha preta, ó, tem mais uma canetinha preta ali, filha peguei dois estourinhos de canetinha preta pra gente poder desenhar, ó, vou usar um, e Isa usa outro agora é a cutinha, agora é a careca, né eu não sei, será que eu tento desenhar o corpo ou só a cabeça, filha? eu vou desenhar só a cabeça só a cabeça, eu vou desenhar só a cabeça então também, pra dar mais close ali no que a gente conseguiu ver, né Isa? ai, sempre tem esses bichinhos muito estranho me chamou atenção, ele tem essa cara meio de palhaço mas estranho é que tipo, o palhaço geralmente é super colorido, né? mesmo o Coringa, por exemplo, ele é verde, daí tem roxo, né Isa? o cabelo é super brilhante, esse é preto e branco, não sei se isso não significa que ele é pior, né? que dá mais medo ai, ele tem um chapéu, pessoal parece que ele tem um chapéuzinho na careca eu até vou desenhar esse chapéu primeiro o olho ficou um pouco subaço, mas vou desenhar eu acho que ficou muito pequeno vai dar certo, o que importa é que vocês mais ou menos lembrem com o que ele é e também sirva pra atrair ele, né? porque geralmente quando a gente fez desenho do It, quando a gente fez desenho do próprio Coringa, sempre atraiu eles, então eu acho que isso vai dar certo, né Isa? você também acha? porque geralmente os vilões, acho que eles gostam deles o mesmo, sei lá porque eles se atraem pela imagem deles, né? é, eles gostam de ser mal, gostam que a gente tenha medo deles não é mais que isso não esteja muito estranho, a gente esteja com medo dele, a gente não pode desistir, né? ainda mais que ele pegar as coisas da Isadora porque pessoal, agora a Isadora tá na minha barriga e ela tá protegida, então tá tudo bem mas depois, quando ela nascer, se ele continuar perseguindo ela, sei lá, né Isa? a gente não pode deixar isso acontecer mas ele não vai grudar ela é, não, de jeito nenhum, pessoal nem pensar quando a Isadora nascer, a gente não vai desgrudar dela até porque ela vai ser bem bebezinha mas a gente não quer nem correr esse risco então agora, enquanto ela tá aqui na minha barriga que ela tá protegida, a gente tem que dar um jeito de, sei lá, acabar com esse vilão fazer alguma coisa, né? ver o que ele quer porque teve gente que escreveu que às vezes ele, sei lá, tem um bebezinho e precisa de roupa se for isso, pessoal, a gente pode ajudar, dou a roupa a gente só não quer que faça uma pra Isadora nem pra gente, né Isa? é a gente só quer que fique bem até a Isabela, quando ela era bebezinha, a gente doa a maioria das roupas dela porque daí o bebezinho parece rápido e depois ele já perde roupinha, sabe? não usa tanto tempo mas agora ficar vindo aqui roubar a gente, tá muito estranho pessoal, o meu já deu uma evoluída aqui mas eu acho que o da Isa tá mais pra frente, né Isa? o meu já tá quase pronto, eu volto com os detalhes mostra pro pessoal olha gente o que vocês tão achando? nossa, ele tem uns cabelinhos mesmo, parecia que tinha uns cabelinhos ai, eu tô gostando e tem um achicadinho na testa, mas não tinha parado olha gente, deixa eu te mostrar como é que tá ficando tá vendo? não sei se vocês conseguem ver daí, ó acho que sim, né? só que eu vou pintar aqui ainda os olhos, porque eu tô olhando que era preto, tudo preto, né? vamos fazer aqui então cara que dê certo, né pessoal? eu só não sei, vocês tem que dar ideia pra gente escrevam nos comentários daí o que a gente vai fazer a gente vai usar esses desenhos pra atrair ele mas daí o que a gente faz? será que a gente tenta prender ele? será que a gente faz um bilhete pra ele? não sei não sei será que a gente compra uma roupinha e dá de presente pra ele? não sei vamos tentar fazer um bilhete tentando falar pra ele porque ele quer pegar nossas roupinhas da Isadora, não é verdade? aham é, não sei gente, dêem ideias aí, mas a princípio a gente pensou nessas coisas, né? ou escrever uma carta pra ele, ou dar uma roupinha pra ele de presente não sei, vai que ele só precisa de roupa de bebê, né? não é da Isadora especificamente mas vamos tomar cuidado, né? porque eu achei ele muito estranho porque ele foi muito agressivo quando ele jogou a roupinha da Isadora no chão, né? da Isabela é porque ele pegou só da Isadora e da Is e ele jogou assim, tipo nem aí, sabe gente? daí eu não gostei muito nem eu né? porque não parece a gente que tem criança, bebê, não é assim malzão, é mais bonzinho, né? não sei, mas eu vou ver eu também não sei se, tipo, se a gente já pega tenta pegar ele porque vai que a gente já trai ele tenta pegar ele com uma rede, ele fica super furioso daí a gente não sabe o que ele pode fazer, né? é, a gente não sabe o que a gente tem que descobrir mais dele é, antes de tomar mas ele é super forte assim é verdade, gente e teve gente falando a gente tava lendo os comentários teve gente falando de tudo, né, Isa? tem gente dizendo que é o caos disfarçado tem gente dizendo que pode ser o Coringa mais mal do que ele já é ou um irmão do Coringa a gente não sabe agora teve até gente que falou que poderia ser o Face apesar que o Face nunca foi assim de palhaço, né, gente? combinaria ainda mais com o Coringa eu não sei é, porque o Coringa gosta muito daquelas cores dele lá verde e roxo, né, gente? escreva nos comentários também quem você acha que ele é e o que que ele quer? será que ele quer mesmo, mas adora? ou será que ele só quer as roupinhas? eu não sei pra vir todo mascarado assim, sabe? eu não sei se é gente boa, pessoal eu acho que não eu também acho que não né, Isa? tá desconfiada porque querendo ou não ele roubou, né? e ele tinha feito aquele bilhete lá que ele não escreve a letra dele que ele colocou com colagem de revista, né, Isa? sim olha o que tá ficando, gente eu acho que ele é mais ou menos assim eu não sei desenhar muito a orelha, mas você gostou? eu gostei do teu mas eu achei que o teu tá com o cara mais de bonzinho o meu tá com o cara mais de malvadão, sei lá como é que você fez aqui? torci pra dar certo, né, Isa? eu achei que a boca dele parecia mais a do Corinha você achou? ah, é verdade, gente porque eu falei, ó ele é todo assim, ó pretinho mas olha, não tem um jeitinho de palhaço esse chapéu achei que chamou a atenção e o nariz também apesar de não ser um nariz vermelho o nariz todo pintado de preto e tipo é coisa de palhaço o nariz pintado, né, filha? é porque a pessoa normal tem o nariz assim é, não tem outra cor sei lá, né, gente? o que vocês acham? vou escrevendo aí acho que vocês prestam às vezes mais atenção do que a gente, né, Isa? uh-huh ele pode nos ajudar melhor, eu acho o que a gente pode fazer pra se defender se deformar o mesmo, né? olha, filha eu acho que o meu tá quase... ah, os cabelinhos eu já ia esquecer gente, porque ele é careca mas ele tem uns cabelinhos eu lipo que parecia assim se a gente errar pelo menos ficou, né? é, gente a gente tá tentando qualquer coisa vocês dão dicas também se vocês acharem que é outro jeito diferente o meu também nem parece tão mal achei agora ao vivo aquele dia no escuro gente parecia mal não parecia bonzinho não parecia gente que tem bebê em casa geralmente quem tem bebê em casa tá feliz, né? tá com amor mas não sei, né? vai dar um a cada um será que ele tem o bebê e o bebê dele é do mal também? é, vai saber mas olha, gente é verdade, né? porque, sei lá vocês já viram filmes, né? que nem o boneco assassino você nem imagina que o boneco assassino né, gente? que é do mal olha, gente o meu ficou assim, ó tão vendo? o que vocês acharam? será que lembra ele? quem viu o outro vídeo deve reconhecer, né? ó, pessoal se vocês não viram o outro vídeo a gente vai deixar aqui nos cards e daí vocês olham mas eu acho que ele é assim porque eu não lembro dele ter muito cabelo mas acho que tinha e tinha um negócio aqui, né? como é que tá o teu, Isa? eu vou fazer um fundo só pra ficar mais sombrio ah, então tá bom Isa vai fazer um fundo e eu vou aproveitar e vou fazer também, então pronto, pessoal terminamos mesmo Isa fez o fundo dela mostra a Isa olha, gente como é que ficou eu achei que ficou sombrio no começo eu achei que tava bonzinho da Isa mas agora eu achei que ficou sombrio tá vendo essa boca? mostrou a boca assim tem uns riscos e olha, meu, gente eu também fiz um fundinho aproveitar que a Isa fez ó o meu ficou assim eu achei que o meu ficou mais simples o da Isa ficou com mais detalhes e é isso, pessoal agora a gente tem que pensar num plano em como a gente vai usar esses desenhos e eu tava pensando aqui ele parece muito um palhaço né, por causa do nariz sei lá, esse chapéuzinho eu pensei que enquanto a gente não descobrir quem ele é a gente podia, sei lá chamar ele palhaço do mal o que vocês acham? escrevam aí nos comentários ó, gente então é isso escrevam se vocês gostaram se acharam que ficou parecido com o do vídeo e deem ideias de plano pra gente fazer pra descobrir quem ele é a gente parece roupinha e a Isa Dora combinado, pessoal? brigadão, gente um beijo tchau como podemos usar nossos desenhos para fazer uma armadilha nos ajudem a descobrir o que esse novo vilão quer com a gente e aí e aí e aí e aí Tchau.